Vocês podem pensar que, assim, você vê a falta de água, já está mais longa. Acabou muito essas coisas do asfalto, que teve que mexer muito em rede aqui, investimento na rede. O pessoal fala, não faz, mas foi um investimento. Muito assim, no bairro Novo Horizonte, foi mexido, trocado bastante rede lá, e na construção do asfalto, na captação, as bombas também, nós fizemos as reformas nas bombas lá em motor. Na ETA, aqui, nós fizemos a reforma do filtro. Está no termo, nós trocamos os materiais dos filtros já, e agora estão fazendo só as pinturas e umas escadas de segurança. Já temos o projeto também já protocolado para fazer o novo reservatório lá também, que esse ano é possível a gente conseguir também. E os postos artesianos agora também já deu uma investida no bairro Boa Esperança, já está a caixa, montar o reservatório, já perfuramos de novo, nos preocupamos de proteção nos postos também, por encamizar mais para o fundo. E só está faltando a obra agora de ligação, fazer a casinha de tratamento. Já foi feita a análise da água, não tem nada de contaminação. Lógico que, quando terminar lá, não tem uma outra fiscalização da própria SEMA também. Mas eu acho que até para esse mês a gente consegue terminar do Boa Esperança. Importante a gente falar justamente isso, aquele bairro ali é um dos bairros que mais sofrem com essa situação de água, e esses investimentos ali naquele setor nunca pararam, não é, Marcos? Não, sempre, desde quando a gente assumiu o departamento, a gente tentou focar naquela região, que é o que mais sofria, não é, porque seja, foi feito já há um tempo lá e nunca mexeram em rede, de jeito que foi crescendo também lá, não é, sem... Então foi muito difícil melhorar a rede de distribuição lá. Mas nós estamos focados lá ainda, com o termo do reservatório, não vamos mexer em alguns pontos lá ainda na rede para vir nas ruas, que está mais crítica, certo? Então a população não se preocupa, nós estamos focando naquele bairro. Hoje também chegou na cidade também já outra empresa de postos, nós vamos furar mais dois postos na cidade, né? Nós vamos furar ali perto do colégio agrícola ali, que é para o bairro Novo Horizonte, né? Que as duas vêm primeiro, mas a empresa agora está vindo mais preparada, com as tubulação, nós queremos focar ali, vamos perfurar o posto com o reservatório, e essa empresa já entrega tudo pronto, né? Esse foi um convênio com o governo, com o Metamate, e nós temos outro posto, nós estamos querendo perfurar também do outro lado. Então a Vila da Vila Morena também, nós já estamos entrando com o processo de dispensa e licitação para nós começarmos de novo, para nós mexermos no poço lá, continuar para ver se nós conseguimos concluir para esses meses agora.